Música Como foi lindo o dia que nos conhecemos, meu amor Nem passava por nossa cabeça Que um dia namoraríamos Finalmente a faculdade nos trouxe essa realidade Sérgio e Samara Dois S's que sempre estariam juntos Como o nosso casamento foi lindo Apesar da chuva Chuva essa que antecipou o final da festa Naquele dia o Senhor nos mostrou Que Ele era o suficiente em nossas vidas Como era maravilhoso ver que tudo ocorria tão bem Os nossos sonhos, bons empregos Filhos crescendo na graça e no conhecimento Deus realizou tudo o que desejei Até que algo que não esperávamos acontecer A notícia do mioma Seguido da cirurgia E dos tratamentos me distanciaram De cada sonho Não havia esperança para mim A não ser no Senhor Você já parou para pensar Quantos dias de vida Ainda lhe restam Samara Você viu meu paletó Está no nosso quarto Ótimo Nosso casamento Eu lembro desse dia Todos correndo Meu Deus Samara Fica assim Nossa história é linda Linda Mas não acabou Ela só acaba quando desistimos Você não está sozinho Na verdade nunca esteve Estamos todos aqui juntos Lutando com você O Senhor não mudou meu amor E certamente não mudará Ele nunca nos desamparou Sérgio Deus jamais vai nos desamparar Nunca Eu sei que ainda vamos viver muitas coisas juntos Isso Muitas Nós vamos Vamos pregar Vamos cantar Vamos escrever livros E vamos dançar meu amor Vamos dançar Se Deus quiser E Ele quer Eu tenho certeza que Ele quer Mas agora eu vou lhe mostrar onde está o seu paletó Eu passei no quarto Filho Está no nosso quarto Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem pra Broadway Vem dançar Todo mundo quer Vem pra Broadway Vem dançar Todo mundo quer Vem se entregar Vem se entregar Dançar O show vai começar Pra te encantar E vai tirar seu ar Então Vem pra Broadway Te encantar Todo mundo quer Todo mundo quer Dançar Vem dançar Vem dançar na Broadway Vem dançar na Broadway Quando sinto a vibração O meu corpo sai do chão É o poder da Broadway Nossa grande Broadway Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Uh! Vem dançar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.